É pra ser sincero ou educado? Eu escolho ser sincero. Salve rapaziada, mais um vídeo do canal Ciclo Histórico aqui. Eu realmente não queria gravar um vídeo a respeito deste assunto, mas achei necessário, na verdade extremamente necessário, porque a repercussão é enorme. E não é pra tentar atrair alguma coisa, e sim pra não deixar passar em branco. Uma vez que a repercussão deste assunto está caminhando pra lados catastróficos. Você aí que está assistindo a este vídeo, com certeza já viu a foto. Eu sou um ladrão vacilão. Ela deve estar incomodando a sua timeline. Ela deve estar te incomodando com milhões de pessoas defendendo e indo contra o que aconteceu. E é por isso que eu estou aqui hoje. E vamos falar sério. Nós estamos em 2017. Estão querendo, galera, povoar a Marte. E a galera ainda consegue defender uma atitude como essa. Sinceramente, eu acho que o povo não estudou história, que não tem noção do que é tortura, não tem noção do que é lei, tá? Há pessoas aí que estudam anos direito defendendo esse tipo de atitude. É ridículo o ponto que nós estamos chegando. E isso me levou a refletir também. Cara, tanta gente defendendo o porte de armas. Se há atitudes como estas, que aconteceu com esse ladrão, supostamente. Ladrão, que não é confirmado nem A nem B do que aconteceu ainda. Mas, a que ponto a gente pode chegar? Literalmente, por lei, nós sabemos que a tortura é crime. E o que aconteceu com o garoto foi uma tortura. Não adianta você falar, ah, mas ele mereceu. Foi uma tortura. Ponto. Eu não sei se ele estava preso, ou simplesmente estava sendo intimidado a deixar ser tatuado na testa. Naquele momento em que o vídeo mostra, me parece que ele não está preso. Mas sim, ele está em estado de choque. Ele está com medo do que está acontecendo. E o tatuador e o seu amigo que estão gravando, torturam ele, porque a tatuagem não é algo que ele deseja. Além disso, a tatuagem, para quem já fez, sabe que dói pra caramba. Imagina ser tatuado na testa, pele e osso. A dor deve ser um pouco. Pessoal, já passou o tempo de você fazer justiça com as suas mãos. Já passou o tempo do pau de arara. Já passou o tempo de levar choque nas tetas. Já passou o tempo de você sentar em uma cadeira onde coisas monstruosas vão acontecer com você. Esse tempo já passou. Justiça não é feita com as próprias mãos. Ah, está achando ruim? Leva pra casa. Esses são os argumentos que eu ando vendo por aí. Ah, então você defende bandido, pega, abraça, leva pra casa. Não é bem assim que funciona. Se ele é de menor, leva pra Febem. Lá é o local pra se dar com esse tipo de atitude. A gente não pode simplesmente fazer justiça com as próprias mãos. Por que que vocês não entram no Senado e destruem tudo que tem lá? Por que que não tatua na testa de cada deputado, cada senador que tem roubado vocês por décadas aí? E daí quando o cara chega lá e quebra uma vidraça, numa manifestação contra as coisas ruins que estão acontecendo nesse estado, você acha ruim e fala, ah, aquele vândalo quebrou a vidraça, pega a vidraça e leva pra sua casa. Cuida, enrola num cobertor, dá carinho pra vidraça também. Tá entendendo o ponto que nós estamos chegando? E isso me preocupa muito, porque isso é reflexo dos ideais, dos pensamentos das pessoas que existem nessa sociedade. E até que ponto essa liberdade, essa ideia de que a justiça com as próprias mãos é válida pode chegar? Primeiro, esse rapaz, ele estava sentado numa cadeira. Ele estava literalmente indefeso, ele não ia fazer mais nada. A situação ali, os dois homens que estavam com ele no momento, tinham ele sob controle. Simplesmente chamassem a polícia e explicassem o que aconteceu. Não é assim que funcionam as coisas. Aproveitando o gancho aqui, dessa temática, eu também vi nas redes sociais muitas postagens relacionadas ao Sou ladrão e sou vacilão na testa. Alterado aí por Photoshop ou Pint, coisas básicas, mudando. Falando, eu sou ladrão, tipo, sou vacilão e uso Sky Gato. Sou vacilão e sou negra imposto. Sou isso e aquilo. Querendo passar o exemplo de que você também é um ladrão. Mas em certos ideais, esses termos de ladrão que estão nessa postagem são incorretos. Para quem não entende o que eu quero explicar, eu aconselho que você leia Gransky. Caso você não conhece as ideias desse pensador, busque conhecê-las, que isso é muito importante para a reflexão. Em um artigo dele, que ele vai escrever sobre uma revolução de proletários que estavam contra a lei, mas que lutavam pelo seu espaço, pelo seu direito, e conseguiram essa vitória mesmo contra a lei, determinadas ações que você faz contra o Estado, talvez não seja necessariamente um roubo. Infelizmente, é assim que nós devemos lidar com isso. Por quê? Ali o rapaz estava roubando da propriedade privada de um determinado cidadão e a situação era outra. Não estou defendendo nem A nem B, mas são ideais completamente diferentes. Então é necessário essa análise, é necessário observar as várias vertentes que nós podemos tirar desse ocorrido monstruoso. E se você aí defende o tatuador, fala que ele estava certo... Mano, eu só lamento. E eu precisava vir aqui porque grande parte que pensa como você, está mostrando aí claramente o que pode acontecer se a gente se liberarmos aí porte de arma, se a gente der mais liberdade ainda do que você já tem, porque a coisa está ficando monstruosa. Enquanto tem gente aí querendo povoar a Marte, nós já vencemos a ditadura, já vencemos guerras mundiais, e pessoas ainda defendem a justiça com as suas próprias mãos. Isso é extremamente ilógico, não dá para compreender o raciocínio dessas pessoas. Enfim, por que eu vim aqui falar isso? Simplesmente pelo fato que se nós não mostrarmos que a tortura que ocorreu com esse garoto está errada, é basicamente a gente aceitar o fato e aceitar que essas pessoas que estão concordando com o ocorrido estão certas. E isso é errado, sem dúvida nenhuma. Basta você conhecer um pouco dos direitos humanos. Basta você ter um pouco de noção de humanidade. Ah, esquerdistas de merda, abraça e leva ele para casa. Beleza? É igual eu te falei, quando as pessoas estão lutando lá em Brasília e quebraram uma vidraça, eles são os vagabundos. Pega, abraça a vidraça e leva para a tua casa. Pega, abraça o político que te rouba, leva para a tua casa e cuida também. Uma coisa não justifica a outra. Você está sendo mais manipulado do que você normalmente é. Pensa, porque as coisas estão piorando a cada dia e a coisa está ficando cada vez pior. Falou, tchau.